E se fosse possível viver numa das sete maravilhas de Portugal? Aliar conforto, tranquilidade e qualidade de vida à comodidade de ter dois aeroportos perto de si. Juntar praias marítimas e fluviais, ao lazer e bem-estar em sintonia com a natureza. E ainda ter acesso rápido a cidades encantadoras como Porto, Braga ou Viana do Castelo. Desfrutando do melhor do nosso país. Até Cristiana Bonaldo se deixou seduzir e disse... Sim! Deixe-me apresentar o empreendimento Portas do Jerez. Localizado em Terras de Bouro, coração do Parque Nacional Peneda-Jerez. É a escolha ideal para quem procura viver num dos paraísos mais bem guardados de Portugal. Desfrute de uma arquitetura moderna, em apartamentos panorâmicos e centrais, enquadrados numa envolvente natural, bem no centro de Terras de Bouro. Venha ser feliz, rodeado de séculos de história, termos, monumentos, gastronomia da excelência e cultura. Longe de tudo, perto de tudo, onde bate o coração da natureza. Longe de tudo, perto 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 de tudo. Obrigado.